Música Música Aaaaaaah Caralhata Sentiram saudade de mim? Não? Eu também não, então foda-se Vamos começar logo a responder essas perguntas maravilhosas que vocês mandam pra eu poder ir pra casa e dormir Eu tô com sono Primeira pergunta Reginaldo, se pudesse escolher 3 amigos Quem seriam? Gostei muito da sua pergunta Ó, eu não preciso de 3 amigos não Eu escolho um amigo só Meu primeiro e único amigo seria o Mark Zuckerbergos, dono do Facebookson, aí eu ia conseguir qualquer amigo pro meu Facebookson Eu ia ligar pra ele e dizer, ô Mark Marquezinho, ô Marque Meu amigo, ó, faz a Katy Perry me adicionar, por favor? Também quero adicionar a Megafox e a Scarlett e o Zenson. Ah, quando for fazer um churrasco aí ó, me chama, tá bom? Feito, assim ó, eu ia ter qualquer amigo que eu quisesse na vidas, ia ser Maravilhoso Ai, ai, Katy Perry Ai, os calentinhos Ah, são Ai, que delícia Ai, vários amigos Ah, pedi vida nos Katy Crush Segunda perguntas Guilherma Tafarel Reginaldo, me dá uma dica pra passar no Enem? Ô, Tafarel Ó, pra passar no Enem, não tem segredo É só você conseguir os gabaritos antes Essas provas aí é sempre a... Sempre fácil, sabe? Dista lá no Google Gabarito da prova do Enem E decora o gabarito E eu sei, eu sei que é difícil Já que você não, 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 não quer estudar Não sabe nada Pra decorar alguma coisa Porra, o gabarito é as pessoas das coisas É ABCD, sei lá Ó, mas não adianta decorar o gabarito e não ir pra prova, né? Você tem que chegar na prova, não adianta Senão isso vai acontecer aqui com você, ó Você sabia, Guilherme Tafarel? Que até a Lady Gaga se atrasou para o Enem Olha aí, ó Terceira pergunta Marília, me dêem qual o número do seu sapato Tá, eu vou dizer que você tem um problema mental E essa pergunta foi pra mim e não foi pro patrão Tá bom? Bem, mas no programa de hoje Eu vou contar uma história muito triste Muito triste Música triste, por favor Obrigado, muito obrigado Hoje de manhã eu fui numa loja de sapatos Fui numa loja de sapatos porque eu queria comprar sapatos Cheguei no moço e falei Moço, 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 moço Eu quero uns sapatos E ele falou Você não tem pé? Por que você vai querer um sapato se você não tem pé? Eu olhei e falei É verdade Hoje eu sou uma pessoa diferente Hoje eu descobri que não tenho pé Então esse foi mais um maravilhoso e fabuloso programa do Reddout que te parece Se você gostou dá um joinha aí Compartilha pros amigos Segue o patrão nas redes sociais E eu quero mandar um beijo no cu aqui da ti de vocês Porque eu tô sabendo que a ti de vocês é muito bonita Beijo Valeu gente Tchau Tchau Tchau